Cliques Maringá JP na balada e hoje estamos aqui no MPB Bar com o show da banda gaúcha Cachorro Grande. Vamos entrevistar a galera e vamos entrevistar o pessoal da banda e saber um pouco da história deles. Vamos lá galera! Hoje a Cliques Maringá JP está aqui no Circuito do Rock no MPB Bar, ao lado deles Cachorro Grande, a banda gaúcha. Eu queria perguntar pra você Beto, como é ficar longe da família? Porque vocês devem ficar muito tempo longe da família e o próprio pessoal da banda acaba sendo a sua família, como é a convivência, como é essa saudade da família? Estou respondendo, esses caras são a minha família, quem está mais perto de mim na estrada, em todos os lances são esses caras aí. Mas é claro que a gente tem que abrir mão, né? De ficar longe da nossa família e... Eu vou te dizer, estou acostumado com o tempo, a gente procurou isso, né? Ficou esse tempo todo na estrada e gravando todos esses discos, todos esses shows, procurando isso. É o trabalho, é uma coisa que a gente escolheu pra nós e eu não abro mão, sabe? Eu acordo todo dia, eu vou ali, me olho no espelho, e eu me vejo ali. Porra, tu não é o vocalista da Cachorro Grande. Sabe que é um barato ser o vocalista da Cachorro Grande, que é a banda que eu mais gosto. Então, tá, é o preço que se paga, mas ele é pequeno porque é tudo que a gente quer, velho. Continuar na estrada tocando. E como tu falou, a minha família são esses caras. Legal. E assim, pra ficar... Vocês têm um álbum, né? Que foram em 2011 que vocês lançaram. Vocês têm algum outro álbum que vocês estão montando, alguma coisa assim paralela, algum projeto? É tu. Vai sair em novembro o nosso primeiro DVD ao vivo. Saca? E é uma coisa que nós e vários fãs da banda esperam há muito tempo. Então é um momento importante nosso. E logo na sequência de um álbum recém lançado. Saca? E a gente tá dando ênfase nisso. Nós estamos terminando a turnê do Baixo Augusta pra entrar na turnê do DVD ao vivo. E músicas no próximo disco já estão rolando, né? Porque quando termina a gravação do um, começa o projeto de gravação do outro e começa na casa da gente. Começa com o Gross tocando violão na casa dele e me ligando pra ele lá botar uma voz. Ou eu fazendo uma música dizendo pra ele que tem que ali gravar uma demo pra depois entrar no estúdio, né? Esse é o processo de composição da banda, que nunca vai parar. Tomara que não. Eu vi um comentário seu sobre a pirataria, né? A pirataria. Que você fala que só Roberto Carlos, na verdade, consegue ganhar dinheiro vendendo disco, né? Eu falei isso aí, né? E eu achei interessante porque é isso mesmo, né? Ninguém no Brasil consegue ganhar dinheiro com venda de disco. Vocês querem mesmo ser piratariados, né? Quero sim. A gente grava pras pessoas ouvirem, tá? Senão eu não gravaria. É interessante pro pessoal saber a letra da música, né? Não tem que ficar esperando o lançamento do disco pra poder saber todas as letras. Sim, sim. Nesse caso, o disco foi lançado na internet um mês antes de ter saído, saiu no site da Trama, que é a nossa gravadora. Foi interessante porque antes de sair o disco, as pessoas já sabiam as músicas que a gente tava tocando. E não tem nada mais legal do que tu chegar nas cidades e tocar teu som e as pessoas já estarem cantando junto contigo. É... Isso é impagável. E é a primeira vez de vocês em Maringá ou vocês já vieram outras vezes? É a quinta ou sexta vez. Eu tô tentando fazer um levantamento aqui. Já vi muito aqui. A gente faz questão de voltar sempre a cada disco. A cada show novo que a gente tiver. Esse que é o lance. O que você acha do público maringaense? Se é um público fervoroso? Eu acho muito simpático. Eu acho que tem um nicho de rock and roll. Toda cidade tem que ter. E os daqui... Eles prestigiam. E isso é o... Por isso que a gente tá aqui pra corresponder a... A tudo isso, né? Oi, eu sou o Bozal Black Lobo. Não, eu tô brincando. Eu sou o Beto Bruno da Cachorro Grande. Eu tô aqui em Maringá, tá? No MPB Bar. E tô ligado na Clix TV, junto com vocês aí. Pode crer? Uma entrevista com o Cachorro Grande aqui no MPB Bar. E vamos agora conferir o show dessa banda gaúcha sensacional. Maringá, JP, com esse som do ao fundo do Cachorro Grande. Eu estou do lado dele, meu amigo DJ Bugalu, que tocou antes da galera entrar. E aí, o que você tá achando da festa de hoje, Bugalu? Olha, a festa de hoje é uma festa marcante pra Maringá, porque Cachorro Grande é uma banda nacional. Eu acho que pro MPB é até pequeno pra galera que tá rolando o som aí, que tem muita qualidade. Cara, eu... Na verdade, eu sinto muita satisfação em estar aqui hoje tocando junto com o Cachorro Grande, que dispensa comentários. Na verdade, eu só tô aqui pra contribuir com a festa e mandar um som pra galera que vocês viram que eu toquei lá, né? O Bugalu, que é um sucesso, já tocou ao lado do Charlie Brown, agora vai tocar também ao lado de Velhas Virgens, nesse setor, nesse circuito do rock, né? E DJ, vamos lá, Bugalu, passa o seu contato pra galera que quiser animar a festa. Vamos lá fazer o seu merchan agora também. Vamos lá, é o seguinte, ó. Quem quiser me contratar, é muito fácil. Só ligar no meu telefone, 9907-0086. 9907-0086. É o meu telefone, mas eu vou passar depois do empresário, porque agora eu já tenho empresário, tá ligado? É isso aí, Bugalu. E vamos curtir no Cachorro Grande, eu e o meu amigo Bugalu também vamos curtir e vocês confiram aí um pouquinho do show do Cachorro Grande. Ó, depois do Cachorro Grande, Bugalu volta de novo pra detonar na pista, hein? Valeu, galera. Bugalu detonando na pista, é isso aí. É isso aí. Cliques Maringá JP só com sucessos aqui no MPB. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.